A gente muda de assunto para falar sobre as derrotas do governo em Brasília, no Congresso nesta semana, que levaram o presidente Lula a reconhecer que a sua base de apoio é insuficiente para conseguir vitórias em pautas de interesse do petista. Segundo o reportagem da Folha, a avaliação foi feita pelo próprio chefe do Executivo numa reunião com auxiliares que cuidam da articulação política. No encontro, houve a leitura de que o governo não sabe reverter as votações, especialmente quando se trata das chamadas pautas de costume. De acordo com aliados, apesar dos fracassos, o presidente descarta, ao menos por enquanto, fazer trocas na equipe. Bom, pessoal, fica difícil, né? Fica muito difícil, porque as pautas do cara é sempre para ferrar o povo brasileiro. Se você é um governante, a lógica seria você pautar coisas que fossem beneficiar a população e não calar, censurar, massacrar, cobrar imposto atrás de imposto, né? Não isso. Você tinha que trazer algum benefício para as pessoas, né? Tem um monte de gente aí cobrando essa tal picanha que até hoje não chegou. Gente, não vai chegar, né? Vai chegar para eles e para a quadrilha deles lá, para o povo brasileiro. Só vai ficar as duas primeiras sílabas, né? O resto, a palavra completa fica para eles. Deixe o seu like se ainda não é inscrito. Botão aí abaixo inscrito. Inscreva-se. E vamos lá assistir mais um vídeo do Revista Oeste, a qual já quero estar deixando os créditos. Equipe. E aí, Silvio Navarro, comentamos bastante aí sobre as derrotas do governo na terça-feira. Você acha que tem a possibilidade de alguma mudança aí de troca de comando em razão dessas derrotas? Também alguns aliados aí do governo saíram em defesa, dizendo que eram pautas de costume, como isso já era esperado, mas o fato é que o governo levou uma agulhada, né? Sim, foi humilhado, Paula. Olha, o mês de maio termina com uma constatação aritmética. O governo Lula é mais fraco do que se presumia. O governo Lula não tem votos. E aqui eu vou trazer números, por exemplo, para mostrar que tem a base nominal mais magra desde Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello tinha 160 deputados como base nominal. A conta de chegada do governo Lula não chega a 140 deputados. Fica entre 130 e 140 deputados. O PT tem 68, tem mais 7 deputados do PCdoB, tem 5 deputados do PV. O PDT tem uma base instável por conta da briga dos irmãos Cid e Ciro Gomes no Nordeste, tem 18 cadeiras. E o PSB também apoia. Com alguns nanicos, repito, a conta de chegada é entre 130 e 140 deputados. Isso não é nada. Você não tem sequer votos para conseguir uma CPI, por exemplo, porque você não supera 171 votos. Você não tem 257 votos, por exemplo, para derrubar ou manter um veto presidencial, o que dirá uma emenda à Constituição. Ou seja, é a base mais magra desde a redemocratização. A título de comparação, quando Lula chegou ao poder pela primeira vez, ele tinha 200 aliados na Câmara dos Deputados. Quando essa conta se tornou um pouco apertada para votar, por exemplo, a reforma da Previdência ou a Lei de Falências, isso segundo a própria constatação da Ação Penal 470, que o Joaquim Barbosa deixou bem claro quando houve compra de votos. O Mensalão dobrou essa base. A Dilma Rousseff foi eleita e já chegou à Câmara em 2011 com a maior base nominal. Estou falando em 350 deputados, número que foi replicado pelo Michel Temer, seu sucessor. E por que a base da Dilma era tão grande? Porque ela tinha o PMDB a reboque num arranjo com o Eduardo Cunha. Tempos depois, ela brigou com o Eduardo Cunha e sofreu o processo de impeachment. Então, é praticamente irreversível a situação do governo. Tem alguma gordura no Senado, é fato. Mas o Senado costuma ser uma casa revisora. A casa iniciadora é a Câmara. Então, provavelmente, será um governo que sofrerá sucessivas derrotas, como foram em todas as tentativas, desde o PL 2630, passando pelo PL da Globo, isso, estamos falando de fake news, o Veto 46, que também tentava instituir crime de fake news com prisão por meio de uma maracutaia, era disso que se tratava, assim como questões que envolvem aborto, questões de costumes, sobre ideologia de gênero, clubes de tiro, enfim, todas as pautas. É um governo que vai levar uma surra atrás da outra na Câmara. Qual é a alternativa para sair desse dilema? Até agora, nenhum ministro conseguiu ter nenhuma ideia, ainda bem, para o bem do Brasil. O resto dessa história, a gente já sabe, porque a gente assistiu isso em 2005. É saque na boca do caixa, é o mensalão. Essa última terça-feira tem dado o que falar? Diga, Augusto. Se você apresenta uma proposta que é apoiada pelo povo brasileiro, você escala um bom negociador, não temos negociadores no momento, para conseguir um apoio a algo que melhora o país. O governo apresenta projetos que o povo repele. Num ano eleitoral, o Congresso não vai contrariar o povo, sobretudo no ano eleitoral. E o PT dá o mau exemplo quando é oposição. Ele vota contra todos os projetos apresentados pelo governo. Foi assim nos dois mandatos do Fernando Henrique, foi assim com o Bolsonaro. E depois quer apoio gratuito. Aí ele faz o seguinte, no primeiro governo Lula, eles tiveram de recorrer ao mensalão. Compra de votos. É isso que o governo faz. Nos outros governos do PT, eles tiveram de comprar também apoio com o petrolão. O governo Lula só sabe comprar votos. Ele não consegue convencer deputados como fazem os bons políticos. Então o Lula, que é o pior dos políticos do governo, quer que um ministro faça o que ele nunca soube fazer. Não vai conseguir. Diga, Silvio. O que o Augusto está fazendo, que eu acho que é interessante, o articulador político do governo se chama Alexandre Padilha. Além de inábil, ele foi chamado de incompetente pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. É impossível o executivo conseguir emplacar qualquer agenda se o seu coordenador político é tratado como incompetente por quem pauta as matérias na Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira. O Lira chegou a sugerir pessoalmente no Palácio do Planalto o nome do José Guimarães, por exemplo, que é um dos líderes do governo, é do PT do Ceará, porque ele considera o Padilha um desafeto pessoal. E o Lula respondeu que não trocaria o Padilha porque é amigo pessoal muito próximo da Janja da Silva. A Janja escolheu o articulador político do governo. Deu no que deu. O resultado está aí. Em momentos difíceis de tempestades no passado, o próprio Lula já recorreu a nomes de fora do PT para salvar o seu governo. O Aldo Rebelo é um nome. Naquela tempestade de 2005 do Severino Cavalcante, quando o governo foi surpreendido naquela noite de votação, tinha o Virgílio Guimarães, Luiz Eduardo Greenhalgh, houve uma briga dentro da base do PT e o Severino ganhou. Foi um nome lançado pelo Centrão com apoio da oposição. O Lula recorreu em seguida. Severino à frente da Câmara durou só sete meses. Ele extorquia até manicure e dono de restaurante da Câmara e foi substituído pelo Aldo Rebelo. Ele já chegou a recorrer ao José Múcio Monteiro, então líder do PTB, hoje ministro da Defesa, porque é outro político muito habilidoso, capaz de gerenciar crises. Ele precisa trocar o Padilha. Mas, repito, para o bom do pagador de impostos, para o nosso bem, é bom que o Padilha continue lá. Pode ficar até 2026. Mais uma cota da Janja da Silva aí, né? Bom, e a derrubada dos vetos aumentou ainda mais a crise interna no PT. Segundo o jornal Estadão, deputados do partido se mostraram insatisfeitos com a condução do governo nas votações. De acordo com o jornal, num grupo de WhatsApp, os parlamentares se diziam preocupados com a possibilidade de instabilidade política que levou ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016 se repetir. Na troca de mensagens, os deputados petistas reclamam que o Palácio do Planalto dá mais atenção a demandas do Centrão. Um dos deputados perguntou, abre aspas, o massacre ontem vai fazer o governo começar a montar um time de apoio ou seguirá com a regra de tratar mal quem vota a favor e tratar bem quem vota contra, fecha aspas, Constantino. Uma baita apuração aí de bastidor do que aconteceu dentro do PT depois dessa humilhação, como bem disse o Silvio Navarro, da última terça-feira. Como é que você avalia esse desfecho, Constant? É, casa onde falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, né? Então vai todo mundo começar a puxar a sardinha para o seu lado e o PT é isso, como o Lula não trouxe um projeto de nação, ele trouxe só um projeto de poder, ele não tem aliados, né? Ele tem comparsas e os comparsas cobram suas faturas e quem não está recebendo começa a abandonar a canoa furada. Então é um somatório de coisas, né? Os meus colegas já falaram de várias. Eu tinha uma lista aqui preparando também. O Padilha é um bom ponto, né? E já está, pelo menos o Lula, falando em talvez tornar mais abrangente a cúpula para as reuniões semanais ali na articulação, porque tudo na mão do Padilha está aí o resultado. A questão da pauta ideológica em si, as questões de costumes, temos um Congresso mais conservador na média. Então o Centrão, nessa hora, acaba votando contra as ideologias insanas do próprio PT. A questão das emendas, os bilhões todos, o velho mensalão que o PT solta começou a ficar cada vez mais caro, né? Tem que comprar voto a voto, indivíduo a indivíduo. Está ficando caro. Por quê? Porque falta coesão e por aí vai. A própria Globo não conseguiu esconder o clima de ressaca e aí tentam culpar a comunicação. Mas aí eu ofereço realmente uma visão alternativa. É um problema de essência, é um problema de conteúdo. O Lula 3.0 é um Lula mais raivoso, mais vingativo, que está aparentemente pouco se lixando para tudo, quer ficar viajando com a Dilma, desculpa, com a Janja, e dane-se o resto, né? E o troço está afundando. Então começarem a falar em impeachment é algo que vai acontecer mesmo, nos grupos internos de WhatsApp. E o próprio Nicolas Ferreira levou isso no dia do massacre, da derrota veemente e humilhante para o PT. Já levou. Podemos começar a sonhar com isso? Falta talvez o ingrediente da economia degringolando para valer. Está quase lá, tá? A gente está vendo os indicadores e já tem muito tucano de mercado, muito pseudo-liberal arrependido, apavorado. Não era preciso ter uma bola de cristal para saber que com essa gente aí a economia ia degringolar, era questão de tempo. O tempo está passando e estamos chegando no momento em que a coisa vai começar realmente a ficar esquisita. Aí é o que falta para todo mundo abandonar o barco de vez. Fabio, os nossos colegas trouxeram aqui esse olhar político, né? Essa análise política das derrotas aí da última terça-feira. Mas eu queria trazer aqui a ACP Mancuso no nosso chat. Fez uma pergunta que acho que vai bem para você. Podemos acreditar nessas derrotas ou serão revertidas? Falamos ontem sobre a possibilidade de judicialização. O fim das saidinhas, a questão da criminalização das fake news que acabou não passando. Houve ali a manutenção do voto 46. Mas, porém, todavia, contudo, os partidos de esquerda já estão se articulando internamente para levar a questão aí para o Supremo Tribunal Federal. como é que você avalia aí? Podemos acreditar ou vai ter reversão, vai ter discussão? Bom, excelente ponto trazido aí pelo chat. Até agradeço, porque realmente isso é fato. Que vai ser judicializado. Por exemplo, a saidinhas vai ser. Ontem, por coincidência ou não, teve um caso isolado lá que o ministro André Mendonça votou e votou incluindo aí que não era retroativo para um preso específico. Mas é uma pessoa específica, tá? É aquele caso que eles julgam caso a caso. E ele aplicou a lei, gente. Eu sei que tem muita controvérsia nisso, mas o problema é só entender o que a gente está falando e como realmente o judiciário pode reverter, sair invertida. A pena no Brasil, ela é caracterizada não somente em relação ao que a gente pensa em punição ou segregar alguém da sociedade. Não. A pena pela lei, tá? Não é o que eu concordo. Você está na lei. Ela também é algo que vai fazer você ser ressocializado. Então, o caráter penal da pena no Brasil, quando chegar no Supremo para discutir, eles vão levantar isso e vão falar que você não pode revogar esse caráter penal da pena. Então, falta, às vezes, conceito básico. Agora, essa pergunta que ela falou de reverter, tem outros sinais também de enfraquecimento do próprio governo Lula em relação à realidade. Eles estão perdendo presidência de comissões. Então, o próprio Nicolas, que você citou, Paula, é presidente de uma comissão importantíssima para o PT e que está lá e fazendo ainda uma boa presidência. Tem CCJ, tem outras. E aí também, até o Silvio me ajudou aqui a lembrar que o que o PT conseguiu no ano passado de vitória foi colocado ali na conta porque foi preciso fazer um acordão. E qual que foi esse acordão? Foi perdido Caixa Econômica Federal, Banco Nordeste, postos, aeroportos e turismo, sendo que nessas pastas quem tinham? Mulheres. E foi substituída por alguém do Centrão. Então, esse comentário de alguém lá que vazou, e a gente não sabe quem, trazido pela reportagem do grupo de WhatsApp, ele tem razão. Quando não consegue governar, vai para o Centrão. Só que o problema é que o Centrão tem uma tendência para ser esquerdista, eles gostam. Então, está fácil. Fabi, acabou de sair aqui no site da Revista Oeste para quem está nos acompanhando. O AB vai ao STF contra a lei que acabou com as saidinhas. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil vai... Exatamente. Vai entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, aí é outro ponto. Que, assim, a gente não tem dúvida da postura política da OAB. Porque enquanto a OAB não fizer o que ela... Bom, pessoal, é isso aí, né? A gente torce para que realmente tenha a possibilidade de queda do Barbudinho, né? É o que a gente torce muito. Porque, querendo ou não, querendo ou não, a gente tem aquela vontade de fazer assim, ó... Rasgar no L, né? Aí eu quero ver o que eles vão falar, que foi o sistema, que estava tudo memória. A canalice deles é tão grande, gente. É tão grande que eles vão fazer alguma coisa. Vão tentar defender o cara. Certeza que eles vão tentar defender o cara, mesmo sabendo que o cara está todo errado. Está todo errado. Ele só fez cagaço. Os povo vai tentar defender ele. Igual defenderam da última vez, né? E mesmo assim, incrivelmente, o Tachad, né? Na época... Gente, o Tachad, o Tachad teve muito voto ali em 2018, né? Teve. Tinha muita gente que acreditava que o Barbudinho era inocente, mesmo vendo a vaza jato ali rolando no 12, né? Tanto que colocaram a 30% de 30% por dois mandatos. Eles conseguiram ter dois mandatos escondendo toda a maracuta e achou que ninguém ia descobrir, né? Imagina se é nos tempos de hoje, né? Que a gente tem a internet. Meu Deus do céu, gente. Ia dar muito ruim. Mas muito. Ia ser bem antes, né? A queda seria antecipada. Se fosse nos dias de hoje, a queda seria antecipada. A não ser que esteja fazendo a mesma coisa aí. Ninguém está vendo, né? Ou está sendo ocultado para pegar ali na frente, para pegar depois. É o que a gente vai descobrir somente depois mesmo, né? Infelizmente, não vamos conseguir descobrir agora o que tem aí por trás desses quase... Ou passou, né? De um tri. Passou de um tri de gasto. Está beirando. Está beirando. Só falta essa extrapolada aí que, para mim, segundo alguns especialistas e jornalistas, está beirando. Para mim, já passou, né? Para mim, já... Eu não entendo muito, né? Um tri... Ou um tri... Se eu não me engano, esse um tri foi o que foi gasto ali no ano de 2020. Ou passou. Agora que 2020 foi uma catástrofe mundial, né? Foi algo que aconteceu no mundo inteiro. E o ex-presidente Bolsonaro conseguiu, mesmo assim, entregar o país com superávit. A gente fez 40 bi, entre 40 e 50 bi, né? E o cara torrou. Ele torrou isso aí em um mês, né? Em fevereiro ali ele conseguiu torrar toda essa grana aí. Emenda, 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 emenda daqui, emenda dali. Vai chegar uma hora que não vai ter mais papel para tentar aí negociar com os deputados, para não falar outra palavra aqui, né? Luciano Huck não desistiu da política e quer se candidatar em 2026. Ele pode se candidatar quantas vezes ele quiser. Ganhar é o que vai ser difícil, né? Polêmica. Senadora quer que ex-marido agressor não tenha direito a bens em divórcio. Aí, aí... Aí eu não sei, né? Olha, se o cara realmente for agressor, ele realmente é aí que está o negócio, né? É aí que está o negócio. E tem o cara que ele é agressor mesmo e tem a dona que provoca o cara até ele cometer isso sabendo da lei. E... Entendeu, né? Tem isso aí. E sem falar que o que vai ter de mulher inventando agressão para se beneficiar dessa lei aí, não vai ser pouca, né? Políticos de direita vão à marcha para Jesus e os de esquerda para a parada LGBTQIA+, BTG, LXG. E aí, saiba qual foi o motivo da morte aos 44 anos do ex-deputado Arthur Virgílio, 44 anos, cara, ruim. Prefeito esquerdista quer descriminalização de furto e outros crimes nos Estados Unidos. É aí. Descriminalização de furtos. E aí, gente? Quem vai trabalhar? Gente, esse povo tem uma... Não tem... Como que uma pessoa dessa consegue chegar no poder? É isso que fica o incrível. Como uma pessoa dessa consegue chegar ao poder? Que mente merda é essa? Essa mulher foi criada por quem? Não é possível. Acho que os pais dela veem um negócio desse aí e tem vergonha dela. Tem até nojo.